Jogo do Coelhinho, meu querido, amo de paixão. Só que eu fiquei aí em sala de sinais, gips gratuitos, como todos os jogos de slots que eu fiz anteriormente, que eu joguei, eu ficava entrando em tudo quanto é coisa. Plataforma que falaram que tava com bug, pra jogar Fortuny Rabbit. Entrei e falava, gente, o meu grande dia de sorte vai chegar. Também joguei com intuição, com amor, achando que era grande dia de sorte, não é assim. Jogo de slots tem programação interna pra gente ganhar e perder. Então a gente tem que ter essa lucidez, essa sabedoria, tirar as vendas dos olhos. Eu vou compartilhar com você aqui, gente, uma informação valiosíssima e outras ações que você precisa fazer pra realmente conseguir se destacar com o Fortuny Rabbit. Preste atenção, a primeira delas, eu vou deixar pra você aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo, afixado no primeiro comentário, é uma plataforma que tem uma inteligência artificial limpinha nova, tem 98% de assertividade, bônus de cadastro, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem jogo de manhã, de tarde, de noite, Fortuny Rabbit, gente, jogo do coelhinho, consegue ter assertividade positiva, acima aí de 95%, tá? É a média. Mas a maioria aqui, ó, 98%, tá? Corre, aproveita, tem bônus de cadastro que é maravilhoso. E outras coisas pra você fazer, gente, pra ter assertividade alta, porque é jogo de cassino, não adianta a gente estar numa plataforma maravilhosa e não ter inteligência emocional. Trabalhe isso em você. Quem joga com ganância, que fica o dia inteiro lá emocionado, ah, eu ganhei muito bem com o Fortuny Rabbit hoje, vou ficar lá colado o dia inteiro que eu vou dobrar meus resultados, para com isso. Não tenha ganância, trabalhe isso em você, tá? Coloca a meta diária com o Fortuny Rabbit, leva como se fosse um negócio, que é assim que a gente consegue realmente ter resultados expressivos. Eu sempre vi o pessoal postando de 7 a 10 mil reais, 30 mil reais com o Fortuny Rabbit. O que esse pessoal faz? Porque se já é jogo de cassino, a maioria das pessoas perde mesmo. Como é que esse pessoal pequenininho, a parcela da população, que são os grandes players, consegue se destacar? Gente, eles têm inteligência emocional, eles colocam meta diária, tá? 100, 200, 300, 400, acho que seja, atingiu o vaza. Não fica aí desesperada, achando que vai dobrar, triplicar a meta com ganância, não. Sai da plataforma, não consegue ter esse controle, essa gestão de emoções. Ainda assim, com essa plataforma aqui, você vai ainda assim ficar à frente de inúmeros jogadores. Mas se você conseguir juntar tudo isso que eu falei aqui pra você, né? Sabedoria, saber quando que vai investir, quanto que vai investir a sua banca, né? E vai aumentando gradativamente, conforme você vai ganhando experiência. Se você conseguir juntar tudo isso, gente, você vai conseguir realmente destacar. E você vai voltar aqui nos comentários. Antes que esse vídeo caia, que eu sei que vai ter gente querendo derrubar esse meu vídeo aqui, você vai vir aqui me contar seus resultados com o Fortuny Rabbit, depois de tudo que eu compilei aqui pra poder te ajudar, tá? Antes desse vídeo cair. Corre, aproveita, faz seu cadastro, pega seu bônus aqui nessa plataforma e volta aqui nos comentários pra me falar seus resultados com o Fortuny Rabbit depois de tudo que eu compilei aqui pra poder te ajudar. Aguardo você aqui embaixo. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.